O Núcleo de Dança do CEMARTE está realizando nesta semana apresentações de dança no Teatro Cine Barretos, trazendo como tema a Amazônia e com um corpo de 150 alunos que se prepararam desde o início do ano para estas apresentações, como destaca a coordenadora de dança do CEMARTE, Ana Maria. Bom, o espetáculo está pensado desde o final do ano passado, quando a gente terminou o último nós já pensamos em fazer um tema ligado à Amazônia. E assim, o primeiro semestre a gente divide mais é aula, né? E no segundo semestre, a partir de agosto, já divide entre aula e ensaios. Então já vem ensaiando desde agosto para finalizar com esse espetáculo belíssimo que nós estamos apresentando desde quarta-feira. Além deste espetáculo com o público infantil, acontecerá também apresentações com os bailarinos adultos e profissionais, sendo o conteúdo do espetáculo comentado pelo professor José Luiz Chirreia. Bom, de quarta até sábado, a gente está apresentando o núcleo de dança de CEMARTE, que são os alunos, desde os sete anos até a turma adiantada, que apresenta o espetáculo chamado Amazônia, que é baseado, inspirado nas lendas, nas tradições e na destruição das matas, essa transformação toda que acontece pela interferência do homem. E essa constante busca de tentar recuperar esses danos que a gente sofre. E no domingo a gente tem mais um espetáculo, que é o Cala a Boca e Diz Que Me Ama, do Corpo de Bairro CEMARTE, que é um grupo profissionalizante do CEMARTE, que são alunos já formados ou a turma adiantada, inclusive professoras do núcleo fazem parte do elenco. Entre os principais personagens da noite, destaque para o bailarino Rafael Prado e também a bailarina Bianca Alonso, tendo ele, que dança desde os nove anos de idade e hoje está com 25, destacado a nova geração. E ela, comentado sobre a apresentação e sua fantasia. A expectativa é muito boa, para a gente fazer tudo de melhor. Já é o terceiro dia hoje e que saia tudo bem. Como é que foram os ensaios, os preparativos para essa apresentação? A gente está ensaiando desde segunda-feira, os ensaios muito intensos, todos os dias. A ideia principal da Amazônia é trazer toda a riqueza, toda a beleza e conscientizar o público, o público barretense, o público brasileiro, de que a gente deve cultivar essa riqueza que nós temos, cuidar. Nós mostramos, além das riquezas da Amazônia, a parte que o homem vem estragando, digamos assim. Então, pensar por esse lado é promovendo a conscientização do público, que a gente deve cuidar da nossa mata, dos nossos animais, da nossa fauna e flora, e isso é muito importante. Com tanta animação, claro que não poderiam faltar as crianças, que fizeram o espetáculo ser ainda mais bonito pela espontaneidade e deixaram a noite ainda mais descontraída. Foi bom, foi divertido, foi muito legal, porque a gente sai todo mundo junto. No palco, o que se viu mesmo foi um espetáculo tão rico quanto a Amazônia, cheio de cores, lindas paisagens e belíssimas apresentações. E de tão linda que foram as apresentações, até mesmo quem ainda não faz parte do corpo do balé do Semarte, começou a ensaiar os primeiros passos. Tchau! 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 Obrigado.